Primeiro, acho que é legal definir o que é psiquiatria intervencionista e é bom porque a gente não tem uma definição exata do que seja. Então a gente pode falar que é neuromodulação, estimulação elétrica cerebral, aí vai entrar estimulação elétrica transcraniana, estimulação magnética, vai entrar eletroconvulsoterapia, também estimulação do nervo vago, estimulação cerebral profunda, mais novos fármacos, certo? E aí normalmente esses novos fármacos não são de via oral, pelo menos até o momento, então o carro-chefe sem dúvida nenhuma é a escetamina, então é uma das maneiras da gente pensar psiquiatria intervencionista, neuromodulação não invasiva, mais escetamina e entrando muito mais na pesquisa a invasiva. Mas eu acho que uma definição clínica do dia a dia são procedimentos que muitas vezes a gente vai realizar em consultórios, em hospitais, mas não tanto de uma maneira ambulatorial daquele paciente que vai e vem, algo mais intensivo, e de tratamentos para quadros mentais, quadros psiquiátricos refratários. Basicamente é isso. E aí depende muito quando que a gente vai indicar. De maneira geral a gente indica a psiquiatria intervencionista quando o paciente já está apresentando uma refratariedade. E aí sem entrar muito em definição, ah, depressão refratária é mais de um, mais de dois, mais de três antidepressivos, mas pensando naquele paciente que já não respondeu a farmacoterapia e psicoterapia, aí é um bom momento de indicar essas intervenções. Então a gente tem evidências para indicar escetamina, ECT, estimulação magnética transcranina, mas quando a gente indica um, indica o outro. Esse é um debate que a gente tem, que é difícil muitas vezes de escolher, mas de maneira geral eu entendo que quando o paciente está refratário, no caso da depressão, por exemplo, que não respondeu a um ou dois antidepressivos e psicoterapia, em alguns casos, ou normalmente eu acho que é até um bom ponto de indicar estimulação magnética transcraniana, por exemplo, até mesmo antes de começar com antipsicóticos, ou cetamina, e aí vai muito o manejo de cada caso individualmente. Então, e cetamina, por exemplo, se a pessoa tiver uma ideação suicida importante ou precisar de uma melhora aguda. Estimulação magnética transcraniana, ela, na minha experiência, por exemplo, ela dá uma resposta clínica mais sustentada ao longo de várias semanas, ela tem a vantagem de ser versátil, então você pode indicar para um quadro de comorbidade com toque, porque a estimulação também serve para o toque, ou com uma depressão ansiosa, então eu vejo essa versatilidade maior. E eletroconvulsoterapia naqueles casos mais graves, psicóticos, ou com uma ideação planejamento suicida mais estruturado, mas claro que tem diversas exceções e diversas populações que a gente pode ir pensando.